Olá pessoal, aqui é Priscila, fotógrafa do Quinto Andar. Hoje estamos em uma casa de um dormitório na rua Andorinha, no Jardim Valéria, em Guarulhos. Eu vou mostrar um pouco para vocês. Esta é a porta de entrada da casa, corredor com piso frio, as paredes em tom laranja. Aqui o portão de entrada, acesso por escadas, outras casas no mesmo terreno. Entrando, temos a cozinha com revestimento nas paredes, piso frio, uma parede na cor branca, pia em granito, aqui a sala, também com piso frio, paredes brancas, uma parede com revestimento, uma área de armazenamento, aqui no cantinho, o quarto, com piso frio, paredes brancas, porta de acesso à área da varanda, com parede texturizada na cor laranja, aqui a vista, vista para a rua de entrada. Aqui no cantinho da cozinha, o banheiro, com revestimento nas paredes, box em vidro, piso frio, chuveiro elétrico, porta sanfonada, e indo novamente para a área externa, nós temos a área de serviço com varal, tanque, área de serviço compartilhada com a casa, aqui, dos fundos. Então, esta é a casa de um dormitório, no Jardim Valéria, em Guarulhos, você pode conferir este imóvel pelo site do Quinto Andar.